Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2, na arena agora da Abracaflora. Olha o torneio dela. Eu só achei interessante que estão em alta as plantas da família da Bombardeiamenta e em baixa da Perfuramenta. Embora tenha o Pazeiro, eu joguei uma vez para fazer um teste, para mim não virar cegas, porque a gente fica meio sem noção. Não tem tantos zumbis assim. Bom, não tem o zumbi bobo, pelo que eu percebi, então eu vou testar também o deck de ervilha. Mas primeiro eu vou testar o deck mágico. Não está em alta, mas eu vou testar assim mesmo. Vou pegar Psicouve, a Bruxa Velã, Encantamenta, um produtor de sóis, porque não tem tantos sóis assim, até eu dei falta no final do jogo. E vou pegar também a vinha explosiva, para, caso precise empurrar alguns, eu vou passar para trás. A Abracaflora, a minha é nível 1, tadinha. Eu nem me esforcei em melhorar ela, mas eu vou colocar porque ela traz um certo atraso no jogo. No jogo, no jogo não, no jogo não para atrasar. Um atraso nos zumbis. Então, eu vou experimentar para ver. Ah, é, eu também esqueci da turbinada. É que não cabe tudo, né? Bom, no caso aqui, a Abracaflora, ela teletransporta o zumbi para o começo do gramado. E nesse teletransporte, ela acaba causando um certo dano nele. Ah, eu também esqueci das galinhas, caramba. Das galinhas, das doninhas. Como todas as minhas plantas? Preciso proteger. Eu vou ter que colocar várias vinhas explosivas aqui. Então, o que eu estava falando, né? Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume. Senão eu fico brigando com o som, daí não dá. Ela é nível 1 só. A minha, né? Mas a hora que ela provoca o atraso ali do zumbi... Deixa eu ver se eu consigo transformar o... Ah, já transformou. Só com a pedra jurássico. É para ela causar um dano no zumbi. É para causar, conforme o nível, um dano maior, né? Então, eu resolvi colocar várias delas, porque daí, pelo menos, ela vai me ajudar a atrasar eles. Bom, pelo menos agora eu seguro a doninha um pouquinho. Até que ela destrua a vinha explosiva, eu consigo... Não pode esquecer das doninhas. Precisa de alguma coisa para... É. Segurar as doninhas, que não é a vinha explosiva, né? Espinha seria interessante, mas está embaixo, então... Vamos ver quanto que a vinha segura. Ah, segurou. Ah, vou acelerar o jogo, gente. Eu estou achando meio lerdo. Tiveu um minuto, falta ainda. Vou colocar mais bruxa velã. Colocar encantamento. Ufa! Fiz um exército de ragumelo. Aí. É, eu consigo segurar a doninha, mas eu preciso de algo mais prático. É muito legal que o subcorsário, a corda dele vem ao contrário. Um milhão de pontos, mas dá para melhorar. Com certeza. Só esqueci das doninhas. Mas tá bom, faz parte, né? Bem que eu queria pôr várias plantas ali. Um slot bem cheio de plantas, mas não tem como. É só cinco que a gente pode escolher. Vamos testar agora o deck de ervilha. Mas eu vou ter que pegar uma planta por causa do paseiro. Então, eu vou ficar com a vinha explosiva ainda assim. Então, vamos lá. Agora, não sei se eu pego a tripervilha ou se eu pego a megametralervilha. Trepadeira elétrica. Preciso de sóis. E agora, eu não consigo pegar a disparamento. Então, eu vou pegar a vinha explosiva por causa do paseiro. Então, vamos equipar aqui. Legal. Vamos nessa. Porque a ervilha com fogo consegue segurar as doninhas. Por enquanto, isso tá indo bem. Preciso de mais sóis. Colocar mais uma tripervilha. E aí. Aí. Legal. Transformou. Isso não é legal Vai, queridíssimas Abracaflora Joga aí os caras lá no começo Fazendo um favor Só preciso pôr aqui Fogo e trepervilha Trepervilha O fazeiro chegou ali, arrancou Aí depois que ela Vou colocar mais, então abracaflora, vê se ela vai me ajudar O fazeiro tá arrancando minhas plantas Tá, aquele virou um mongezinho Lá em cima foi teletransportado Nossa, mas tá difícil assim Deixa eu ver, um minuto e vinte Falta ainda Aí, coloquei bastante abracaflora Pra vocês me ajudarem Não tem sóis Ai, esse deck não tá bom não Não que seja muito ruim Mas não tá muito bom não Acho que mandou quarenta segundos pra acabar Vamos ver se pelo menos Isso, joga o fazeiro fora Fazendo um favor Agora ele virou um mongezinho Nossa, esse devorador romano é forte Eu não consigo nem entender o que a bracaflora teletransporta Que ela não transporta Olha isso Olha a velocidade que o fazeiro vem Arrancando tudo Nossa, ainda bem que tá acabando Bom, deu pra ganhar Aqui pra mim, o meu jeito de colocar as plantas A estratégia A chegada dos zumbis Não foi muito satisfatório, né Então Pode ser, claro Que com uma outra estratégia Com Uma disposição melhor das plantas Não sei Pra mim não foi legal Mas não perdi Mas não fiz aquela estratégia Que eu gostaria de fazer Vamos de plantas sombrias Então Doma da noite, morteira Desparavilha das trevas A sombreamenta Bom A morteira já resolve problemas com as doninhas E A sombreamenta ajuda também Sóis ela já produz Então Eu queria algo assim bem bombástico, né Que causasse um bom dano Ah, morango granado é muito cara e Eu não acho ela tão eficiente Vamos de Nossa explosiva Tem bastante sóis pra gente começar Que bom Vou colocar as morteiras aqui É De modo Um sim ou não Porque já que elas atiram em três fileiras, né É, não vou colocar mais a braca fora, não Vamos nessa Lá vem os umidão risada Um pouco mais morteira Vou acelerar o jogo Eu não sei como vai ser a pontuação, mas Essas plantas são muito boas A não ser que elas Não tenham um bom desempenho Por não estarem em alta Mas não quer dizer nada Não estão negativadas, né Cadê? Mais uma morteira aqui Só com a pedra jurássico que é forte, hein Ele quebra um braço, ó Tá destruído ali Nossa, limpou o gramado Será que eu consigo Criar um portal pra ele? Vamos ver Ahaha Legal Como diz a A enrosca-cova Foi comer capim pela raiz Vou colocar aqui Pra virar um portal de novo Vou recarregar Assombriamente por de novo Nossa, ela é muito boa Vamos ver a pontuação Bom, minhas queridas morteiras Acertem esses zumbis aí Peraí que eu dou um jeito em vocês Não levo os voador Mas pelo menos Levo os que estão com o pézinho no chão Ah, a vaca-flora até que tem se mostrado útil Porque se ela teletransportar pra mim Os zumbis que estão mais próximos das minhas plantas Ó, esse aqui levou tudo embora Já ajuda bastante Colocar aqui outra Colocar aqui outra Vou carregar e pôr de novo Faltando 12 segundos Deixa eu colocar aqui uma Uau Uma nós explosiva pra ele explodir ali Não sei se dá tempo de eu pôr mais uma Não vai dar tempo Não foi a pontuação tão boa Quanto as plantas mágicas Mas até que foi uma boa pontuação Não sei se dá pra pontuar muito mais que isso Como sempre, né? Meu lema é O importante é ganhar Claro A pontuação é boa A pontuação alta Legal, legal Mas se a gente ganha Já é uma grande coisa Né? É O torneio é de três dias, né? Depois a gente tem a reforçada Que é bem legal também Se vocês quiserem deixar a estratégia de vocês aí pra mim Tá bom? Eu vou testando E aguardar agora a próxima Que é a reforçada A reforçada é outra coisa, né? A reforçada é outro show Mas é isso aí Vou ficando por aqui Obrigada a todos E até mais E até mais E até mais